Hoje em dia, a maior baixaria com titãs! Vamos lá! Vamos lá, Manipé! Não é que eu vou fazê-lo igual, eu vou fazê-lo pior! Não é que eu vou fazê-lo igual, eu vou fazê-lo pior! Nem sei que se pode ser Deus! Por isso que estou gritando! Não é que eu vou façê-lo permitir isso para mim não normal! Não é que eu me sinto bem, eu posso fazer igual! Não é que eu vou fazer igual, eu vou fazer pior! Não é que eu vou fazer igual, eu vou fazer pior! Por isso que estou gritando Por isso que estou gritando Por isso que estou gritando Não é que eu me sinto mal Eu posso fazer igual Não é que eu vou fazer igual Eu vou fazer pior Não é que eu vou fazer igual Eu vou fazer pior Por isso que estou gritando 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 Titãs ao vivo no Domingão!